Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lina revela crush em participante. O beijo que eu quis não rolou durante o programa Fora da Casa Multishow, com Ana Clara. Lina e Natália comentaram sobre relacionamentos dentro da casa do BBB22 TV Globo. A apresentadora questionou a dupla sobre os beijos que elas deram durante o tempo em que estiveram confinadas e Lina retrucou que o beijo que ela mais queria não rolou. Sem revelar nomes. O beijo que eu quis não rolou. Vamos falar a verdade? Brincou a cantora. Ana Clara, então, lembrou que Lina beijou Maria, que beijou Eli, que beijou Natália. Relacionadas, e faltou a Natália beijar eu, completou Lina. Sobre o brother ou sister que poderia ter beijado, mas não aconteceu, Lina preferiu manter segredo. Imagina se tivesse no meio desse quadrado, refletiu. Qual bordão usado pelos brothers mais marcou o BBB22? A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo. Veja agora, realities, o Brasil na TV. A gente já conversou com os ex-BBBS arrependidos, com os que causaram polêmica e agora, em realities, o Brasil na TV. Documentário em três episódios produzido por Splash e MV.doc. Contamos os primórdios e os bastidores dos reality shows no Brasil. As mais lidas agora.